Hoje a gente vai falar a respeito de valorização, é uma coisa que a gente escuta tanto, né? Ah, você precisa se valorizar, você não se valoriza, mulher, se você não se valorizar, quem vai te valorizar? A gente já escutou muito essas frases, mas sabe que pior do que isso, eu, eu aqui na minha posição, eu já escutei milhares de vezes o seguinte, quando eu pergunto pra uma mulher, mas você se valoriza? O que você pensa de você? Quem é você pra você? E a pessoa, obviamente, quando ela tá só comigo, ela não tem amarras, ela não tem papas na língua, então ela fala o que tá dentro dela, e é o tipo de coisa que ela esconde de todo mundo, mas pra mim ela fala. E sabe o que eu escuto? Fernanda, eu vou ser muito sincera com você, mas muito sincera mesmo. Eu não sou nada pra mim, eu sou um lixo pra mim, Fernanda. Eu acho que eu sou insuficiente, que eu sou menos, que eu não tenho importância nenhuma. É nessa hora que eu percebo como essa mulher tá completamente desconectada dela, porque pra ela, o importante não é o bem-estar dela, a saúde, a integridade física, os projetos, os sonhos, a saúde mental, o coração, a própria vida, não. Pra ela, o que importa é ficar bem esteticamente, que é pra conseguir segurar um homem, pra um homem querê-la. Gente, isso me alucina. Eu não sei aqui vocês que estão me escutando, mas assim, é um número muito grande de mulheres que não tem noção nenhuma de quem elas são pra elas. Elas não se importam, por exemplo, se relacionar com um homem que tá traindo sem parar. Ela não se importa nem, de repente, se colocar numa situação de risco com um homem que tá traindo com um monte de mulher à torta direita. Ela não pensa, ela só pensa em segurar um homem. E aí ela fala pra mim que ela tá sentindo dor. Fernanda, eu sinto uma dor imensa, eu sinto um desespero imenso. Aí eu explico pra ela. Sabe por que você tá com essa dor? Essa dor não é a falta dele, porque ele, na verdade, nessa história toda, nesse abacaxizão todo, não é ninguém. Ele não é nada pra você, você não gosta dele, não é isso. É que ele, ele é um símbolo de algo que você quer. Você quer ter um homem ao seu lado. Um homem pra dizer pra sociedade que você tem alguém. Porque o fato de ficar sozinha pra você é apavorante. Então você quer alguém, mesmo que seja um bosta. Um mau caráter, uma pessoa indigna, mas ok. Pelo menos eu tenho um homem do meu lado. Eu posso dizer pra sociedade, pras amigas e pra família que eu tenho um namorado, que eu tenho um marido. Então, mesmo que esse homem te traia, o pavor de você ficar sozinha é tão grande que você passa por cima de você. Você não liga pra aquilo que você tá sentindo. E na hora que você passa por cima de você, é a hora que dói. Porque tem algo dentro de você lá que fala assim, opa, peraí. Olha o que você tá fazendo com você. Você tá se machucando. Você tá passando por cima de você como se você fosse um rolo compressor. E vai doer. Claro que vai doer. É claro que vai machucar. Gente, vale tanto sacrifício assim? Vale ficar doente por causa de um homem? Vale se submeter a qualquer coisa, a qualquer preço, só pra ter um homem ao lado? Não. A resposta é não. A tua integridade física, a tua saúde mental, o teu coração, a tua vida, a tua conta bancária, é muito mais importante do que simplesmente manter uma barriga chapada, uma bunda empinada, e um cabelo tingido pra manter um homem porcaria ao lado. Vale mais a pena a gente limpar os lixos da vida? É esses lixos que você coleciona a sua vida toda. Limpar e falar não, eu mereço o melhor. Poxa, eu sou uma pessoa tão bacana. Eu tenho tanto amor pra dar. Eu tenho tanta vida dentro de mim. Por que eu tenho que ficar desperdiçando a minha energia, a minha vida, os meus sonhos com uma pessoa sem caráter? Uma pessoa que não está se preocupando nem comigo, nem com as outras. Ele só se preocupa com ele mesmo. Ele só se preocupa com o bem-estar dele. Não interessa que ele está lesando uma pessoa. Não interessa que ele está sendo doloso com alguém. Não interessa que ele está prejudicando alguém. Não interessa. O que interessa pra ele é que os desejos dele, momentâneos, obviamente, estão sendo supridos. Você que se dane. Ou seja, enquanto você não se colocar em primeiro lugar na sua vida, de verdade, não é vou me colocar em primeiro lugar pro outro me querer. Não é isso. É porque você merece. Enquanto você não se conscientizar disso, você vai continuar colecionando merda atrás de merda, lixo atrás de lixo, traste atrás de traste. E você vai continuar vindo aqui pra mim chorando e se perguntando por que é que pra mim não dá certo, Fernanda? Por que é, Fernanda, que nunca vem uma pessoa boa, só vem uma pessoa querendo me lesar? A resposta é simples. Você precisa se colocar definitivamente em primeiro lugar na sua vida. Um beijo pra você e até amanhã.